TÍTULO III DO PODER LEGISLATIVO CAPÍTULO I DA CÂMARA MUNICIPAL Artigo 10. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores eleitos pelo sistema proporcional, dentre os cidadãos maiores de 18 anos no exercício dos direitos políticos, por meio do voto direto e secreto. § 1º. O número de vereadores será proporcional à população do município, observado o disposto no artigo 29, inciso 4º, da Constituição da República, vedada a sua alteração em ano eleitoral. Inciso 1º. O número de vereadores para as próximas legislaturas, será de 33 vereadores. § 2º. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. Artigo 11. Cabe à Câmara, com a sanção do Prefeito, dispor sobre matérias de sua competência especialmente. Inciso 1º. Legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e estadual, no que couber. Inciso 2º. Legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e a remissão de dívidas. Inciso 3º. Votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual e o Orçamento Anual, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. Inciso 4º. Deliberar sobre a obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento. Inciso 5º. Autorizar a concessão de auxílios e subvenções. Inciso 6º. Autorizar a concessão de serviços públicos. Inciso 7º. Autorizar a concessão de direito real de uso de bens municipais. Inciso 8º. Autorizar a concessão administrativa de uso de bens municipais. Inciso 9º. Autorizar a alienação de bens imóveis. Inciso 10º. Autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo. Inciso 11º. Dispor sobre a criação, organização e supressão de distritos, atendidos os requisitos previstos em lei complementar estadual e assegurada a participação popular. Inciso 12º. Criar, alterar e extinguir cargos públicos e fixar os respectivos vencimentos. Inciso 13º. Aprovar o plano diretor e a legislação de natureza, edilícia e urbanística. Inciso 14º. Autorizar convênios com entidades públicas ou particulares e consórcios com outros municípios. Inciso 15º. Delimitar o perímetro urbano. Inciso 16º. Autorizar a alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos, é. Inciso 17º. Dar denominação a próprios, vias e logradouros públicos. Artigo 12º. A Câmara compete, privativamente, as seguintes atribuições. Inciso 1º. Eleger sua mesa, bem como destituí-la na forma regimental. Inciso 2º. Elaborar o regimento interno. Inciso 3º. Organizar os seus serviços administrativos. Inciso 4º. Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito eleitos, conhecer de sua renúncia e afastá-los definitivamente do exercício do cargo nas hipóteses legais. Inciso 5º. Conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores para afastamento do cargo. Inciso 6º. Autorizar o prefeito, por necessidade de serviço, a ausentar-se do município por mais de 15 dias. Inciso 7º. Fixar, no final de cada legislatura para a seguinte, os subsídios e a verba de representação do prefeito, vice-prefeito e vereadores. Inciso 8º. Criar comissões especiais de inquérito, sobre fato determinado que se inclua na competência municipal, sempre que o requerer, pelo menos, um terço de seus membros, com aprovação de maioria absoluta. Inciso 9º. Solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração. Inciso 10º. Convocar os secretários municipais para prestarem informações sobre a matéria de sua competência. Inciso 11º. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Inciso 12º. Deliberar, mediante resolução, sobre assuntos de sua economia interna, e, nos demais casos de sua competência privativa, por meio de decreto legislativo. Inciso 13º. Conceder título de cidadão honorário à pessoa que, reconhecidamente, tenha prestado serviços relevantes ao município, mediante decreto legislativo. Inciso 14º. Julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, nos casos previstos em lei. Inciso 15º. Tomar e julgar as contas do prefeito e da mesa, observados os seguintes preceitos. A linha A. Parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara. A linha B. Rejeitadas as contas, estas serão imediatamente remetidas ao Ministério Público, para os devidos fins. Inciso 16º. Zelar pela preservação de sua competência, sustando os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, é. Inciso 17º. Exercer, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município. Artigo 13º. As associações devidamente cadastradas poderão obter gratuitamente cópia dos projetos de lei, decretos e atos legislativos. Artigo 13º. As associações devidamente cadastradas poderão obter gratuitamente cópia dos projetos de lei, decretos e atos legislativos.